Tô enjoado disso tudo, sabe ninja eu tô puto Enche, enche o meu copo No trap eu sou o futuro Só eu que faço assim, esse tipo de lenha Agora cê admira, yeah, yeah, yeah Avança aqui no game, cê não entende Dá de boca na parede, cê é café com o leite Bitch, cala a boca, mexe e mostra o que cê faz A sua bunda é grande, rebola, senta pro pai Só ligar no celular, se o assunto for nota Só ligar no celular, se o assunto for grana Só ligar no celular, se o assunto for nota Só ligar no celular, se o assunto for grana Melhoria pra família, união pra cena Olha aqui quem diria, drama tá no problema Só manda o beat que eu faço um bagulho foda, mano, pode crer Tão que uma vibe, bitch, bagulho é sério, cê não tem proceder Fala que fala aqui do meu bando, mais igual cê esquecer Pode falar, não tô ligando, vou mandar se fuder Só ligar no celular, se o assunto for nota Só ligar no celular, se o assunto for grana Só ligar no celular, se o assunto for nota Só ligar no celular, se o assunto for grana Não sou ligar no celular, se o assunto for nota Só ligar no celular, se o assunto for nota Só ligar no celular, se o assunto for nota